MÚSICA Esse é a galera de volta com The Last of Us Vamos lá, dar segmento aqui E aí, vocês estão... Tá tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham... Estão tendo... Estão tendo não Estejam gostando do jogo, né? E dos jogos aí no canal Vamos avançar para o jogo Vamos ver o que dá Porque já foi bastante susto Para cá não é não Vamos dar o fora daqui, querido Passamos Você viu isso? Apareça Me dá cobertura Ai, vão morrer Complicado, eu tenho que me desviar desses caras Ou então ir lá para fora, eu acho Os inimigos mudam o seu comportamento quando vem você armado Ah, tá Ah, tá Vou ficar aqui e pegar ele de surpresa E aí, vou ficar aqui o mesmo Não dá pra pular aqui. Agora eu tô com uma arma. Eu já passo. Você tá bom, porra! Abra a sua cabeça. Droga! Ai, não! Que merda! Cara, essa parte é fogo, hein? Eu sou nem R2 quando estiver mirando para trocar o lado da mira. Olha aí! Procure ali! Procure ali! Eu cuido deles! O meu saírem! Abaixa a cabeça! Siga nas escadas! Vão vocês a irem! Tá difícil, hein? Tá difícil. Vou olhar essa área. Você, procure lá embaixo. Tô aqui, anda lá, meu irmão. Ele tá aqui. Ele tá sem munição. Ai, merda. E aí? E aí? Ah, não! Caraca, tá difícil, hein? Só no tiro mesmo, porque tá difícil. Vamos tentar de novo. Por favor, rapaz! E aí? Olha só, pega-a-tão! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Ah, que merda, cara. Tá difícil, hein. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.